E assim as aventurezas começam. Quem diria que uma carona poderia mudar as nossas vidas? Uma carona não, a carona melhor dizendo. E aí? E aí, bora? O que vocês vão fazer na Patagônia? Ah, estou em busca de uma aventurezas. Partiu a aventurezas então? Partiu? Estou sozinho. Embalado pelo convite do nosso amigo Charan, que construiu seu motorhome na garagem de sua casa, fez com que a gente não deixasse essa oportunidade passar, pois eu e a Paola sempre sonhamos em sair pelo mundo e se aventurar por aí. Tínhamos essa ambição desde muito antes de nos conhecer. Nossa conexão com a aventura era tão forte que o destino nos uniu para algo maior, algo que fizesse sentido em nossas vidas. A tão sonhada mudança de vida que queríamos estava logo ali. Vai dizer que não é lindo. Ele não viu mais bonito. Tcharam! E lá estávamos indo rumo a Patagônia, rumo ao extremo sul da América do Sul. Mas quem diria que seria fácil? Foram longos quilômetros de estrada. E logo no início, nosso primeiro obstáculo. O trânsito. Imaginávamos que saíremos de Curitiba e no mesmo dia já estaríamos passando Florianópolis. E no dia seguinte, no final da tarde, chegaríamos no Rio Grande do Sul. Mas não foi como planejado. Nossa primeira noite. Estamos acabados. Duas da manhã. Duas da manhã. Estamos em Torres. Estamos aqui em Torres, Cheirão está ali brabo. Cheirão sempre está brabo. Porra, meu Deus. Ficou legal, cara. Nossa, estamos cansadinhos. Agora é capotar aqui amanhã. 22 horas para chegar. Quantas? 22 horas para chegar. Deu quase 12 horas. É muito trânsito, muita coisa e agora nós estamos quebrados. E amanhã tem mais mil? Km. Mil Km. Boa noite. No dia seguinte, mais estrada. Foram mais 500 quilômetros até a Laguna dos Parques, a maior laguna da América Latina. Comemos umas tapiocas e sem demora partimos para onde termina o Brasil. A cidade de Chuí, a última cidade brasileira que faço manteira com o Uruguai. Com o pôr do sol que rolava, nossa euforia se misturava com o sentimento que estávamos definitivamente deixando nosso país. A Paulinha estava ansiosa por sair pela primeira vez da sua terrinha. Fizemos os trânsitos da doana, passaportes em mãos e já carimbados, passamos sem problemas pela nossa primeira fronteira. Então passamos na fronteira da Zéia. Agora estamos em território uruguaio. É isso aí, hein? Agora foi tranquilo na fronteira. Foi tranquilo na fronteira. Foi tranquilo na fronteira. Não olharam o carro. Não fizeram nada, pediram carta verde. Estão perguntando na carta verde. Você tem que ver do fundo do carro e do documento de xerê? Foi isso. Foi isso. Então agora é ponto bidel. Os passaportes estão carimbados. Primeiro carimbo do passaporte. Sol, sol. Ó. E o primeiro pôr do sol no Uruguai. É isso aí, ó. Mãe. 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 Adentramos Uruguai. Aqui a primeira coisa que notamos foi os constantes ventos intensos. Venta muito. Não é gel que segura a cabeleira. Notamos também que as estradas aqui são boas. Verdadeiros tapetinhos. Sem buracos e bem sinalizados. Com um vento que não para, aqui a energia eólica é bem utilizada. Vimos vários cataventos gigantes. Nos pampas. Foi incrível. São vários e um cenário diferente de tudo que já tínhamos visto. Galera. A gente passou a fronteira. Estávamos muito animados, né? E esquecemos de fazer o câmbio. Agora estamos aqui. Percorrendo a cidade aqui. Procurando onde trocar. Onde trocar esse câmbio. A gente está com fome. Precisamos de dinheiro para hospedagens. É. E é isso aí. Vamos lá. Vamos ver se a gente consegue. Na saga do câmbio. Uruguai. Vamos ver. O que iremos conseguir. Quanto tempo iremos levar. Para conseguir. Grana para o pedágio. Quanto tempo. Para a plata. Conseguimos. Fuuu. Conseguimos. Num povoadinho aqui perto. É. Uma cidadezinha pequena. Na mercearia de um posto. A gente procurou vários lugares. Mas foi na mercearia de um posto que conseguiu. Tinha uma tiazinha bem legal lá. Conseguiu trocar pra gente A gente ficou meio cabreira Será que tem? Será que tem? Ela tem 7 pra 1 O peso aqui tá meio caro, né? Mas pra gente Com certeza tá melhor, né? Porque 1 real vale 7 pesos Mas é que as coisas aqui no Uruguai A gente viu que é bem caro A gente tava morrendo de fome, né? A gente tava morrendo de fome E passamos por uma rua que tinha vários restaurantes Então a gente resolveu comer E gastamos 100 reais 500 pesos Uma comida que a gente não curtiu Era tipo uma carne moída frita Com um monte de tempero Um hambúrguer, uma hamburguesa Mas não curtimos, né? Não era nem uma hamburguesa Era uma carne moída mesmo Moída num pão E bem estranho, assim A gente não curtiu Mas também a gente só comendo pra saber Faz parte Não sei se é bem uma comida tradicional daqui ou não Mas faz parte Mas o que foi legal do lá É que a gente conheceu um Um uruguaio Federico Federico? Não, Federico 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 Valeu Ele viu que a gente tava com dificuldade De trocar os pesos Porque praticamente O que a gente trocou lá na Na mercearia Foi tudo na comida, né? E a gente precisava de dinheiro Pro pedágio Então ele viu que a gente tava com dificuldade ali De trocar os pesos E Trocar o real pelo peso Trocou cem reais, né? Pra gente Ele trocou mais cem reais E ainda recomendou uma festa Uma festa Então a gente vai ver o que vai acontecer nessa festa A festa é aqui perto É aqui perto 30 km É uma cidadezinha A gente não conhece Vamos lá descobrir O que vai rolar, né? Isso aí O que vai rolar, né? Fala galera E aí, tudo bem? Estamos aqui em Puerto del Paloma Uruguai Encontramos essa prainha Fez a... Passou pela fronteira Foi super tranquilo E quando... A gente passou A gente se animou tanto A gente esqueceu Que a gente precisava Toler trocado Por pesos uruguai Essa grana Partimos E descobrimos Que ia ter três pedagens No mínimo A gente precisava comer E daí a gente foi atrás de câmbio Conseguimos Fazer câmbio Num posto de gasolina Pagamos 6,80 Então Trocamos cem reais Conseguimos 6,80 E... Achamos um outro posto Um restaurante Resolvamos parar pra comer, né? Paramos pra comer Gastamos lá Quinhentos pesos Mas lá a gente encontrou um uruguaio Muito querido Que trocou com a gente Mais cem pesos E cem reais E ajudou muita gente Porque A gente não sabe muito Onde fazer a troca E hoje é domingo A gente não sabe Se todos os lugares abrem E ele recomendou A gente vir aqui No Puerto del Paloma Não imaginava encontrar Uma prainha Fiquei bem feliz E olha onde A gente está estacionado hoje Muitos motorhomes Acordamos mais tarde Queríamos ter pego o pôr do sol Não falou Charambambom aí Preguiçoso Vamos lázar a louça Ó, você tem que lavar a louça Sexy, sexy, sexy E cortar assim, ó E é isso? No dia seguinte Partimos para um dos principais Cartões postais do Uruguai A famosa praia de Ponta del Oeste Uhul Uhul Estamos aqui Onde estamos? Onde estamos? Cadê a bandeirinha? Estamos aqui no Uruguai Em Ponta del Oeste Lá, mano, está a carro, viu? É isso aí, galerinha Chegamos aqui A Charanga está aqui Estacionada Agora a gente vai conhecer Aquele famoso bico turístico Estamos com o Charambombom Já com o seu mate O maromás E aí, puta, deu Leste Nossa Agora é isso Curtimos a praia agora Está aumentando pra caramba Mas é isso A gente chegou A praia é bem badalada Chegamos lá bem na final da Copa do Mundo A Argentina e a França Estávamos jogando E apesar de estarmos no Uruguai A galera estava assistindo o jogo Então a praia estava meio vazia Bom pra gente Que conseguimos curtir o monumento Las Manos São cinco dedos submersos na areia da praia Uma obra de arte ao ar livre Tiramos várias fotos e curtimos o lugar La Mano de Punta del Este É popularmente conhecido como Um monumento dos dedos Ou a mão de Punta del Este É uma escultura de cinco dedos Parcialmente submersos na areia da praia Braba de Punta del Este, Uruguai A escultura foi feita por um artista chileno Mário Irara Zabal Que fez outras esculturas de mão Pelo mundo afora Deixando sua marca registrada No ano de 1981 Teve um encontro de esculturas modernas Ao ar livre em Punta del Este Onde os escultores convidados escolhiam aonde fazê-las E Irara Zabal escolheu fazer na praia A mão afogando-se de Punta del Este Também serve de lembrete aos banhistas e surfistas Que frequentam as praias Que costumam ter ondas grandes Devido aos ventos fortes Então galera saímos de Punta del Este Para vir para a capital do Uruguai Montevideo A gente só deu uma passada rápida por aqui Porque a gente tem planos de passar o Natal Com os nossos amigos em Piedra Parada Então foi só uma visitinha mesmo Para dizer que conhecemos a capital Foi bem rapidinho Colocar gasolina Trocar mais um pouquinho de grana ali no shopping E foi isso Passamos a fronteira Aqui do Uruguai com a Argentina A gente optou por vir pela cidade de Fraibento Que faz a fronteira com a Argentina Tem outra opção também que é por balsa Mas é muito mais caro Então a gente optou em andar esses 300 km a mais Para passar pela cidade de Fraibento E por ali foi bem tranquilo Parecia um pedágio ali no Brasil mesmo Se nem precisa descer do carro Se fica no carro se mostra o documento Eles dão carimbo Porque a Argentina não carimba Mas foi bem rapidinho Bem tranquilo Então galera Essa foi a nossa passagem pelo Uruguai Foram só dois dias Foi bem rapidinho Mas foi incrível A gente ficou encantado com esse lugar É um país caro Mas é um país que tem Uma cultura muito incrível E como a gente quer voltar outras vezes Para ir para o Uruguai Para ficar um pouquinho mais tempo É, para desfrutar de verdade Porque foi só uma passagem mesmo Agora a gente está indo para a Argentina E vocês acompanhem a gente por lá Acompanhem a gente pela Argentina Tem muita história A gente está indo agora O próximo vídeo vai ser sobre o Piedra Parada Como que foi tudo por lá Sim E foi o nosso Natal Foi lá, né A gente curtiu com os amigos lá Fizemos muita escalada Então fiquem aí atentos Que vai ter muita coisa incrível Para vocês verem com a gente E curtir nossas aventurezas Então curta lá Comenda E compartilha com seus amigos É isso aí Se inscreve no nosso canal Isso nos ajuda muito Estamos iniciando assim Então vai ajudar muito Se você se inscrever Ativar o sininho lá E é isso aí Queremos o seu feedback Desse vídeo E se prepare para o próximo É nóis É isso aí É isso aí E aí E aí